Olá, minhas amigas, sejam bem-vindas aqui no nosso site das Mulheres que Vencem, que Deus possa falar ao teu coração através da mensagem e que o Espírito Santo se revele a você. Nós somos limitados, mas o Espírito Santo sempre faz a obra e fala o que é necessário ao teu coração. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está escrita no livro de Atos, capítulo de número 9, o versículo 26 e 27. Aqui a palavra de Deus nos conta um pouco sobre a história de Saulo, Paulo, e no comecinho da conversão dele, onde ele na verdade era um perseguidor da igreja, ele era um homem que fazia muito mal, achando que estava fazendo bem, na verdade, perseguindo aqueles que criam em Jesus, os cristãos, perseguindo até matando, mandando matar, coisa séria mesmo. Mas ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, onde ele estava ali pegando uma autorização para poder prender todo mundo em Jerusalém. Então, ali naquele caminho, o Senhor Jesus teve um encontro com ele e disse, Saulo, por que você me persegue? E ele então não tinha entendido. Então a gente conhece toda a história, toda aquela experiência que ele teve com Deus, onde ele ficou cego ali por alguns dias, não comendo, nem bebendo, algo muito sério mesmo. E quando ele voltou, ele voltou para Jerusalém, mas aí ele foi para Jerusalém para fazer outra coisa, ele foi para falar de Jesus, né? Deus transformou completamente a história. E aí, eu quero te chamar a atenção para algo que aconteceu aqui no versículo de número 26, diz assim, E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, veja bem, talvez hoje você esteja passando por essa situação, pessoas que não creem na sua conversão. Talvez hoje você esteja passando por situações onde as pessoas não creem na sua conversão real, onde você, poxa, mas é você mesmo? Você falando de Jesus? Você não era aquela que fazia aquela coisa? Você não era aquela pessoa que sempre falava, que sempre fazia? É, mas a história mudou. Deus enviou uma pessoa muito importante para ajudar Saulo naquela situação. Aqui no versículo de número 27, nos conta a história de Barnabé. Barnabé, então, disse assim, Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Aqui Barnabé foi um homem completamente usado por Deus. Ele poderia ter se juntado a todo mundo e falado, é, eu não acredito muito nesse Saulo aí não. Eu acho que ele não se converteu em coisa nenhuma. Mas Barnabé, um homem usado por Deus, falou, peraí Saulo, peraí Saulo, peraí aqui. Pegou o Saulo pela mão e disse, olha, foi isso, isso e isso que aconteceu. O Saulo falou de Jesus ousadamente, teve um encontro com Jesus e ele é discípulo do Senhor. Então, o meu recado para você hoje é que você possa ser também como um Barnabé na vida das pessoas, sempre dando palavras de ânimo, motivando, sendo uma mulher positiva, sendo uma mulher que levanta umas às outras, que levanta as pessoas, sempre trazendo a boa nova, o recado de Deus para as pessoas. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Se Deus te chamou para vencer, então você já é uma vencedora em o nome do Senhor Jesus. Este foi o recado de Deus para você, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração e que ele te fortaleça nesse dia. Tenha um dia abençoado em o nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto